A área de preservação permanente onde passa o córrego marinheirinho, pertencente ao município de Votoporanga, é um exemplo. Na mata dentro da cidade, ainda é possível encontrar cipó, árvores arueira, anjico, aça-peixe, até uma planta medicinal, a língua de vaca. A aranha tranquilamente se alimenta, as flores encantam, mas se olharmos bem, a realidade não é o que parece. Com a erosão é possível ver expostas as raízes das árvores, quando não, caídas. Nós temos uma vegetação que ainda tem as raízes protegendo aquele solo, mas a interferência do bairro que está acima e das águas pluviais está fazendo com que essa proteção que existe originalmente, ela não tenha a mesma eficiência original de uma mata e que não tenha uma urbanização montante dela. Aqui na nascente, a água parece cristalina. Logo acima, lixo, pelúcia, capacete, até um colchão está jogado contaminando o solo. Fora entulhos e pneus que servem de criadouros de transmissores para várias doenças. Nós não sabemos o que tipo de resíduos que tem nessa parte que está a montante e qual o efeito desses resíduos sobre aquela água da bica. Se existe uma bica, provavelmente as pessoas devem estar utilizando para captar a água e acham que essa água é pura, ela é cristalina, é muito bonita, mas não significa que a água que esteja cristalina, ela seja própria para ser consumida, que ela seja potável. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado e têm que saber o que tem acima dessa nascente, dessa bica que elas canalizam, que elas improvisam, para saber se realmente é própria a água ou não. O biólogo explica que é importante ter um processo participativo e sustentável, cada um fazendo a sua parte e respeitando o ciclo de cada ser existente no planeta. A população tem que denunciar os descartes de resíduos, os descartes indevidos, já que a cidade tem lugar próprio para você recolher, já cria, faz uma série, tem divulgação para isso. As pessoas facilmente vão e descartam no meio natural, como se o meio natural fosse o depósito de lixo ou de resíduos dela. Então isso daí acaba trazendo problemas para o próprio ser humano, para as pessoas que moram no entorno. Isso é problema, porque facilita para animais, para animais que eles encontram abrigo, eles encontram facilidade, encontram alimento nesse lixo que vocês acabaram de ver aqui.